Porra, viu, tu não sai dessa não, mano Tá igual Lagoa Azul na sessão da tarde Só trap, 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 porra Tá maluco, rapá Tá de sacanagem, porra Suave, viu, mano, suave Agora escuta track, pelo amor de Deus Vou escutar, viado Vou escutar essa porra Só porque eu tenho flow foda Ela senta em mim Sei que cê tem interesse Mas bitch tá lindo Tudo de prata, rebola e bad leitinho Fazendo escorre, meu irmão tá cobrando din Só porque eu tenho flow foda Ela senta em mim Sei que cê tem interesse Mas bitch tá lindo Tudo de prata, rebola e bad leitinho Fazendo escorre, meu irmão tá cobrando din Cobrando din que fizemos E vocês não pagaram Mas ninguém morre me detendo Eu vou tomar seu carro Meus mano te cobraram Tu não acreditou Pelo menos tentou Não conseguiu, fala cantor Foi a queimar roupa, alguém te acertou Você pediu, você pediu, você clamou Balança a cara Bla, 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 caixão fechado Sua família não vai ver sua cara Desculpa a cara, acertei a sua cara Só porque eu tenho flow foda Ela senta em mim Sei que cê tem interesse Mas bitch tá lindo Tudo de prata, rebola e bad leitinho Fazendo escorre, meu irmão tá cobrando din Só porque eu tenho flow foda Ela senta em mim Sei que cê tem interesse Mas bitch tá lindo Tudo de prata, rebola e bad leitinho Fazendo escorre, meu irmão tá cobrando din Cara, porra, ela tá te enamorado e soltinha Caralho, só porque eu tenho flow foda Ela senta em mim Mas não, porra, ela tá te enamorado e soltinha Mas não, porra Mas não, porra, ela tá te enamorado e soltinha Tchau